Roberta, escuta-me Começando mais um programa Corpos Diversos aqui na TV Cidade e hoje eu vou falar pra vocês de algumas programações que estão acontecendo no mês de novembro na nossa cidade de Caxias do Sul e outros que já aconteceram pra quem puder acompanhar, estar presente ou pelas redes sociais, ou presencial quem não acompanhou algumas demandas desse ano, ano que vem que são demandas decorrentes e semana que vem nós vamos ter visita pra falar pra Isabel e pra Giovanni falar com a propriedade que eles querem que eles precisam do festival especial inclusive o que vai acontecer inclusive eu vou já começar a falar pra vocês sobre ele, vou ler um pouquinho que é o Centro Cultural Manhã da Cascada o primeiro festival acessível de teatros inclusivos serão cinco esquetes teatrais com música ao vivo sobre temas inclusivos e executados como medidas de acessibilidade inspirado em literatura sobre a diversidade o grupo Evo, produtos notáveis que é uma referência em Caxias do Sul e não só em Caxias, no estado e no Brasil em teatro e a escritora Isabel Variali, da minha que já esteve aqui no nosso programa várias vezes e vai estar novamente apresenta o Festival Acessível Teatros Inclusivos uma iniciativa contemplada pelo Programa Retomada Cultural de Rio Grande do Sul, Bolsa, Funarte de Apoio Ações Artísticas Continuadas 2024 festival que acontece no dia 17 de novembro das 14h às 18h no Centro Cultural Manhã da Cascada, um lugar lindíssimo tanto da parte de decoração da parte da história ao ar livre convida o público para uma tarde de progrinação cultura que celebra a inclusão e a diversidade inspirado nas obras de Isabel Damian os espetáculos abordarão temas como a inclusão de pessoas com deficiência a convivência com diferentes etnias e culturas por respeito às diferenças trazendo personagens que refletem a pluralidade social o festival destaca-se pela inclusão com o grupo EBA ensinando histórias que retratam a diversidade e a vivência de personagens inclusivos enquanto a tradução em libras acontece integrada à cena além disso, o público poderá participar de uma experiência sensorial diferenciada ao assistir vendado vivenciando as cenas por meio de audiodescrição abertas a todos o que garante que pessoas com e sem deficiência possam participar de forma inclusiva serão cinco histórias contadas através de esquetes teatrais inspirados nos livros inclusivos da autora Isabel Vareale Damian que reflete as diferentes aspectos da diversidade Meu Amigo com Autismo uma história sobre inclusão escolar para crianças autistas com personagens de várias etnias Mãos Mágicas um conto sobre amizade entre um príncipe com deficiência visual e uma princesa surda Gabriel e sua cozinha saudável com uma protagonista que enfrenta intolerâncias alimentares porque a diversidade não é só deficiência é muito mais do que isso Bambini, italiana, retratando a imigração italiana a serra gaúcha as diversidades culturais também sonetos da diversidade protagonizado por uma sonetista que ficou cadeirante a trilha sonora das peças será executada a vivo pelos músicos Alexandre Batista e Giovanni França ambos com deficiência visual proporcionando uma experiência musical sensível com forma de inclusão atitudinal além das apresentações o festival presenteará as primeiras 200 pessoas com um dos cinco livros que inspiraram as esquetes teatrais a ação é uma forma de deixar um legado literário desculpa e promover a inclusão além dos palcos o evento conta com talento de acessibilidade e inclusão Débora Rauch na audiodescrição Isabel Damiano na interpretação de livros eu que vos falo na coordenação de marketing além do grupo Eban produtos notáveis dentro dos músicos Alexandre Batista e Giovanni França quanto ao grupo e o espaço do grupo achei bem interessante até falei para eles que é um dos poucos lugares com quem eu frequentei e frequento e que isso fez acessibilidade o mais rápido possível eles ainda tem coisas para melhorar algumas questões para melhorar mas fizeram o mais breve que eles podiam o que estava dentro do alcance deles e hoje a gente já está buscando apoio patrocínio e tudo mais para deixar o mais acessível possível para todos os públicos para todas as deficiências e são bem acessíveis quanto a atender autistas deficiências intelectuais outras deficiências também inclusive a Aline já foi diretora de cultura de Caixas do Sul e promoveu bastante trabalhos dentro dessa questão da inclusão e junto com a cultura que fica melhor ainda haverá sessão de autógrafos e bate-papo com a autora dos livros Isabel Varalho e Damian o diálogo será sobre acessibilidade institucional, comunicacional e arquitetônica inclusive o Jonas Piccoli que também é outro responsável pelo grupo do EBA ele foi diagnosticado de adulto com autismo então também mais uma questão interessante e tardia esse diagnóstico ele sabia como ele brinca ou a esposa dele que ele era meio estranho mas não sabia porquê e agora ele vai ele está com esse diagnóstico aí ele pediu o que mudava eu disse para ele olha, se você aproveitar todo o espaço que você tem na mídia e de conhecimento e de cultura e tudo mais e ajudar nós que estamos nessa causa nessa luta vai ser muito bom porque como ele tem mais visibilidade mais espaço ele falando da forma que precisa ser passado esses assuntos e se unir com cultura melhor ainda ele vai estar ajudando muito né o que vocês acham fundado sobre o grupo EBA fundado há 20 anos por Aline Zicoli e Jonas Piccoli o grupo EBA reconhecido pelas produções teatrais inovadoras com contribuição significativa para a cena cultural da Serra Gaúcha e do Rio Grande do Sul além do destaque reconhecido e premiado no teatro com peças de produção autoral que já circularam por todas as regiões do Brasil e também em outros países o grupo tem incursão na literatura no cinema há 10 anos o grupo EBA ocupa as instalações do Centro Cultural Munho da Cascata inclusive eles estão com programações dos 10 anos um edifício histórico do patrimônio cultural de Caixa Sul que foi tombado e revitalizado combinado com a tradição e modernidade em meio à natureza e próximo da área urbana os espaços permanecem abertos a publicação na semana das 14h às 19h contando com cafeteria, biblioteca em Fulano, Tio Infanto e Juvenil área de jogos de tabuleiro sala de exposição espaço garden com área pet friendly acessibilidade inclusividade além é claro do tradicional espaço destinado às artes cênicas sobre Isabel Bariari da minha graduada em pedagogia pós-graduada em língua brasileira de sinais audiodescrição análise de comportamento aplicado para a terra transtorno do espectro autista ela trabalha com autistas também em grupo individual em formação nas suas residências onde for preciso psicopedagogia com ênfase em educação inclusiva gestão supervisão inspeção escolar atua 15 anos na área de interpretação livros audiodescrição e atendimento a crianças com autismo é autora de 5 livros na área inclusiva com protagonistas com deficiência e também produtora de cultura inclusiva e essa atividade se tem no dia 17 de novembro se eu estou lembrando dia 2024 domingos das 14h às 18h do Centro Cultural Manhã da Cascata Rua Luiz Corrolã 2820 Caxias do Sul entrada gratuita e acessível e mais informações com a própria Isabela através do telefone 54996694612 ou no Instagram do arroba grupo eba ou arroba Manhã da Cascata ou no nosso próximo programa que ela vai estar junto com a Giovanni falando um pouquinho mais com os detalhes desse programa desse evento desculpa e tirando as dúvidas também que vocês têm então se vocês quiserem passar perguntas questionamento colocações já trago para eles para responder e não precisa ser só sobre o festival pode ser sobre a inclusão sobre a cultura sobre a educação sobre o que vocês tiveram interesse dentro dessa questão do Giovanni que é deficiente visual né estamos abertos e sobre ainda a programação na cidade aconteceu até dia 2 de novembro a semana Tum Tum que foi do dia 28 de outubro até 2 de novembro no Teatro do Sesc no Refúgio e o Tum Tum também já está completando 10 anos já virou programação civil que passa por todos até a Câmara dos Vereadores circula sempre colocou como projeto civil e da importância do Tum Tum instrumental para a cidade porque ele ocupa lugares teoricamente visto para privilégios mas também como lugares que atendem a minoria e habita a cidade para não deixar praças vazias né lugares que às vezes não estão mais sendo ocupados eles ocupam através da música e já faz 10 anos com a Juliana Pandolfo e a equipe e é bem importante bem interessante esse trabalho então quem não assistiu esse ano aproveita olhe nas redes sociais mas acompanhe o ano que vem porque vai ter novamente de tão importante que ele é então foi assim na segunda no dia 28 de outubro e sempre foi gratuito né às 19h30 no Sesc a música e a economia criativa foi debatido novos rumos Aldo Irbulz de Moraes coordenador de atendimento ao cliente do Sebrae com experiência em gerenciamento de projetos marketing com atuação do mercado brasileiro há 25 anos falou sobre esse assunto Juliana Cim coordenadora do Reço Criativo Adriana Esperandir diretora do Instituto Estadual de Música do IEM e Instituição Secretaria de Estado de Cultura CEDAC criada em 1990 para promover e apoiar políticas públicas para seguimento musical em âmbito estadual e eles falaram sobre a música e a economia criativa como conseguir sobreviver e trabalhar através do que a gente ama desses meios que a gente ama e que parece diversão e não trabalho mas é trabalho na quarta dia 30 19 e 30 teve um bate-papo sobre música brasileira e música eletrônica também no Sesc com a Fran Bortolosi DJ com o Fran desculpa DJ produtor e criador da Calor evento itinerante que é referência em música eletrônica no sul do Brasil presidente DJ aí o Instagram dele arroba Varung Beach Club e arroba Cultiva Oficial a E.R arroba Otherwise Records e Tiago Piccoli atua há 20 anos no mercado cultural com planejamento assessoria e produção de shows e bandos além de curadoria artística e no dia 31 às 19 e 30 teve no Sesc também existe cultura sem diversidade cultura por si só é diversa não existe já estou respondendo mas aconteceu esse bate-papo Rafa Maltoni coordenador do Museu da Cultura de Pirope Fernando Moraes gestor dos Vielas Espaço Cultural e Cléu Araújo coordenador da União Construindo Igualdade e também da Cultura LGBT e sexta de 1º de novembro das 10 às 12 e das 15 às 17 teve uma oficina no Sesc também de direção artística com Patrick Torcato e DJ Radialista comprometida com música cultura e comunicação circulou por meio do mundo levando suas produções de Olympics para festivais clubes copas, olimpíadas e cinco continentes com seu baile tropical e no dia 2 de um sábado bate-bato sobre a vida noturna casas e curadorias às 15 horas no Refúgio Bruna Turmina também conhecida como a sapatroa empresária e proprietária do Refúgio Bar Espaço Cultural de Caxias do Sul Espaço Abraça Festa de Produtores Independentes funciona como galeria de arte com a qual debates culturais políticos e realiza bazares das marcas locais Paulinha Del Mar, DJ Produtora e Aia Amor projeto musical de bailinho estudos cúmbias além de mix e vejo versões autorais Tum apresenta bailinho Aia Amor convida a baila tropical 21h no Refúgio e a semana e a semana Tum Tum esteve no ar e as atividades vão ocorrer no Sesc no Refúgio e gratuita ao público e vamos juntar juntos fazer uma semana Tum Tum inesquecível se não pode você fazer esse ano o ano que vem a mostra de Tum Tum 10 ocorre até abril de 2025 e ainda dá tempo de músicos e músicos e bandas de qualquer canto da América Latina se inscrever para integrar parte da programação do festival porque ele não termina só nesses dias agora então e é apoiado pela Secretaria Municipal da Cultura do Caixa do Sul Ministério da Cultura e Secretaria do Estado Cultura do Rio Grande do Sul apresento então pela lei complementar 1904-2022 deixa eu ver agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a programação do cinema Ulisses Jeremia que não é um cinema que não fica dentro da parte dos cinemas e é uma proposta de levar cinemas que não estão no comércio atualmente que não são comerciais e não são de show business grandes grandes veiculações verbas e público mas com uma proposta e uma cultura diferente ideias e assuntos diferentes e um valor bem mais acessível também para quem quiser e fica dentro do Ordovaz todos os dias e na terça é metade do preço e tem uma programação bem diversificada então mostra de animações e acessibilidade foi um dos filmes que circulou no dia do servidor teve até que a música pare mas isso também continua circulando e é um filme que ganhou o Kikito então também interessante o projeto conviver também teve seu momento porque teve o dia do idoso e tudo mais e também para os autistas abominável e ainda continua circulando o fenômeno dos esportes o som da esperança a mostra de animação e mostra ambiental Sidoni no Japão mostra a regional gaúcha e o som da esperança conta a história de dona o reverendo W.C. Martin que movidos pela fé mobiliza sua pequena igreja para adotar 77 crianças rejeitadas do sistema de adoção essa união de 22 famílias não só acolhe as crianças mas também gera um movimento global em defesa dos vulneráveis mostrando o poder do amor e da ação coletiva para transformar vidas então inteiro 20 reais metade 10 e de quinta domingo que tem o filme desculpa eu falei todos os dias não é de quinta domingo desculpa e fica na rua Luiz Antunes 312 de Bahia do Panassol e dia internacional da animação tem mostra ambiental e tem né mostra gaúcha regional mostra infantil e mostra internacional e tem vários horários também acontecendo também está acontecendo em Caxias do Sul através do grupo quarta parede e da Gislaine de Saquete que é a responsável pela criação da quarta parede depois dando asas né também mas ela continua com eles o primeiro encontro real oficial de complom eu fiz um movimento que está sendo indicado como c.o.m e uma programação gratuita com apresentações e oficinas acessíveis em diversos espaços culturais da cidade pensados para incluir todos acessibilidade arquitetônica interpretação de libras audiodescrição para que todos possam se conectar com o projeto então dia 2 aconteceu uma apresentação às 20 horas na Estação Cidadania e a Cultura lá nos bairros Cidade Nova mas ainda vai acontecer outras dia 3 do 11 uma oficina das 14 às 17 também nesse mesmo local tramói um mergulho na inteligência corporal e seu potencial criativo aqui o corpo é o instrumento principal para explorar movimento e intuição disco e corpo joque oficina que une música e cena propondo diferentes trilhas e ritmos com base para criar composições cênicas envolventes com plodamada dramatúrgica estratégicas compositivas para aqueles que querem se inserir e experimentar a composição dramática entendendo como as suas ideias podem contribuir para uma criação coletiva e nesse mesmo dia às 20 horas uma apresentação oficina e apresentação sempre as inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelos links de stories na quarta parede no Instagram ou da Gislaine mas também se não se inscrever e aparecer lá não tem problema e não é só no dia 3 tá pessoal tem outros dias também essa mesma programação então vocês podem acompanhar e vai ter apresentações durante a semana com a mesma proposta oficinas e apresentações ocupando as várias cidades de Caxias vários lugares de Caxias do Sul e o complô se pontual pontual gente do quarto processo de cena para a parede de financiamento da prefeitura de Caxias do Sul lei Paulo Gustavo municipal e é bem interessante que o grupo é um grupo bem forte e que tem que contempla alguns bailarins da companhia de dança de Caxias do Sul também e que estão nesse grupo também que quero mostrar para vocês um pouco o logo do festival acessível conseguindo teatro inclusivo mas entrando na página do grupo Eba e no meio da cascata vocês vão ver com mais detalhes e agora eu quero falar para vocês um pouco do Aldeia do Sesc que também é um outro programa que tem todos os anos quem puder acompanhar presencialmente esse ano se não acompanhe nos outros anos ou pelas redes sociais a Aldeia do Sesc Fronteiras 11ª edição de 4 a 10 de novembro de 2024 e incorpora este ano na temática fronteiras buscando representar dialogar e refletir limites convergências e divergências entre os vazeres culturais conceitos relações e valores socioculturais na sociedade contemporânea promovido pelo sistema de comércio Sesc realizado em 40 cidades brasileiras sendo que o Rio Grande do Sul recebe o projeto em 5 cidades Cajas do Sul Novo Hamburgo São Leopoldo Passo Fundo Santa Rosa e quem quiser também trabalhar na Aldeia do Sesc sempre fica ligado ao site do Sesc que tem o prazo de inscrição tudo mais esse ano já está composto mas todos os anos é possível com uma extensa programação totalmente gratuita o festival é conhecido como uma das maiores iniciativas no segmento artístico do país reunindo conectando promovendo encontros das mais diversas linguagens artísticas artes cênicas música literatura e artes visuais sua principal objetiva nirela é a formação intercâmbio distribuição acesso e afluição da cadeia produtiva da cultura entre artes locais traduais e nacionais porque vem gente de fala de Queixão do Sul em Queixão do Sul essa história começa em 2013 mas foi a partir de 2016 que o projeto ganhou projeção e passou a ser produzido e pensado tendo conceito de temáticas desenvolvidas e articuladas com artistas e produtores da cidade abordando assuntos que permitem o maior profundamento da vivência o resgate de memórias da significação e experimentação o festival se dispõe a movimentar a cidade por meio de uma programação descentralizada proporcionalizando o acesso à comunidade oferecendo oficinas palestras intercâmbios shows espetáculos exposições e visitas guiadas em locais inusitados e diversos que ganham um novo olhar como instrumentos culturais em 2016 tratou de homenagear um gênero genuinamente brasileiro trazendo o tema 100 anos do samba no ano seguinte em 2017 a abordagem foi estação MPB dialogando com a tropicalia outros movimentos da década de 170 e vale muito a pena pessoal já em 2018 a proposta o tema Sara Bassa celebrou cultura afro-brasileira O Universo das Mulheres foi abordado em 2019 com o slogan Celebra Santo Feminino Terra, Mãe e Mulher houve uma pausa em 2020 devido à pandemia mas mesmo assim houve uma instalação como o Foz propôs no Odeia do Abraço e o evento foi retomado em 2021 com a edição híbrida com a perspectiva da conexão de um novo tempo e em 2022 apresentou novas formas de ver de refletir e interagir com o mundo com a proposta da resistência já em sua última edição em 2023 com a temática brasilidade celebrou a nossa diversidade a nossa pluralidade mas principalmente a nossa potente mistura o ano passado eu estive lá me apresentando todo esse movimento em 10 edições oportunizou que artigos locais apresentassem seu trabalho alguns até lançaram seus projetos em edições da UDI alguns criaram parcerias provocadas pela curadoria do festival tudo isso sem falar no acesso da população caixense e regional a shows nacionais como Tom Zé Demônios Agarô Moraes Moreira Serginho Moá Cidade Negra Sandra de Sá nessa lista inclui-se também projetos nacionais do Sesc com o palco geratório Sesc Dramaturgia e Sonora Brasil nossa aldeia também reconhece algumas pessoas que são denominadas guardiões são escolhidas pela sua contribuição junto à cultura e à sociedade pelas suas lutas cotidianas pela sua trajetória propósito de vida mas especialmente pela impressão digital junto à comunidade a lista completa e seleto grupo você pode conferir na aba dos guardiões no site do Sesc ou da aldeia do Sesc diretamente o ano 11 chegou e a nossa proposta é apresentar o Programação Descentralizada que também convida para o espaço de desencontros abarcando o conceito formal de alimentos que determinam culturas formações e territórios bem como refletir experimentar e vivenciar as relações entre nações e regiões com culturas diferentes que se misturam em forma dos espaços de convergências consolidando histórias do festival com a cidade de Crescidão Sul inclusive essa semana nós perdemos um dos guardiões que é o Troia muito crítico na área da cultura em todas as questões também da comunicação e da educação grande perda mas ele deixou o seu legado então de 23 de outubro a 1º de novembro aconteceu o Aquece a Aldeia com intervenção urbana as fronteiras intervenções abertas a comunidade para assistir o trabalho do Artistas das 9 de 18 no IPI do Imigrante de 4 a 14 de novembro tenho viagem a Sesc Experiência 360 vivência com óculos de realidade virtual com destino de turismos brasileiros afrontados pelo Sesc das 15 às 16 no Sesc mesmo para quem não conhece o Sesc em Caxias do Sul é na Moreira César 2462 no dia 4 de novembro tem a Aldeia nas escolas sempre tem a Aldeia nas escolas oficinas de diferentes segmentos artísticos realizados nos turnos da manhã à tarde em escolas públicas de Caxias do Sul vivência de break com G da Casa Fluência ministrante Samuel Sodré também o Flash Mob movimento Aldeia vivência das maturidades ativas para a terceira idade às 15h30 na frente da Igreja São Pelegrino abertura da exposição a refrações negras o Beltrão que eu vejo de Vela Espaço Cultural e da fotógrafa Chayane Giacomelli com mediação da Jorge Arosa Santos às 19h no Jardim do Inverno do Sesc e isso contemplando uma comunidade de baixa renda também de 4 a 8 de novembro Aldeia também a oficina de Schalter Beggs e Adriana Eusébio das 13h às 17h na Ateliê das Forgas no Beltrão de Queiroz também contemplando um outro bairro mais suscetível aí também oficina de novo Aldeia no Sesc 5 de novembro Pocket Show Magnata Joy e também Uma Aldeia Mágica com Mágicas Matheus de Macedo As Fronteiras Sonoras Fermi Repertório MPB às 12h na varanda do Sesc no dia 5 Música Alessi Brandão na Palma da Mão Palavras e Produções 20h no Teatro Morial tudo gratuito pessoal Espetáculos Quem Fomos e Quem Somos do Grupo Teatral Maturidade Ativa de Novo no Sesc às 14h as oficinas no dia 6 todo o período da aldeia sempre tem a oficina nas escolas o Fronteira Sonora Cheiro do Flu na varanda do Sesc no dia 6 de novembro na varanda do Sesc às 14h também com a maturidade ativa também no dia 6 terceiro Concerto da Moda da Sarah Gaúcha desfile de antes de todos nós nós espetáculo musical de Odorier que ele é da cultura indígena às 17h30 no monumento imigrante buscando conectar as marcas de moda sob medida com as tradições ancestrais dos povos originários e gerando desenvolvimento de renda para aldeias próximas esse desfile inaugural propõe uma mudança de narrativa ao destacar as histórias e práticas dos que já viviam nascer antes da imigração ao reconstruir essas narrativas o evento visa trazer à luz contribuições culturais dos povos originários integrando seus saberes à indústria de moda local de maneira respeitosa e colaborativa além disso uma oficina de fazeres artesanais será realizada com artesões da aldeia Caigang promovendo a divisão de saberes ancestrais fortalecendo a economia local através da moda se é só comentado do documentário quando um mag caminha de volta à floresta canela sala de pesquisa arquivo jovem espadária espadária no fronteira sonora vai ter sertanejo contato freitas e lasqueira no dia 6 mesmo aí continua a aldeia nas escolas fronteira aí a lasqueira sertanejo contato também no dia 7 às 12 horas na varanda do sesque a aldeia comente show com a turma do polenta no polenta comente na maria chafloriano 10 8 3 pavilhão 2 20 anos para todos os gostos e todos os públicos dia 8 de novembro continua a aldeia no sesque com o grupo eba também as vivências break fronteira do pensamento bate papo sobre saúde mental e sua relação com a leitura do grupo maturidade ativa no dia 8 no sesque também às 15 horas noite na noite do dia 8 vai ter o circuito palco e palco giratório com o Silvelo Pereira que é muito famoso da TV do Pantanal e de outras novelas da Globo e quintal produções na Casa de Cultura fronteiras do pensamento oficina fronteira cultural do surdo no dia 9 grupo e aí acessibilidade às 10 horas com Claudiane e Melani na biblioteca do Sesc espetáculo criando contando com Gil Doug também às 15 horas na biblioteca do Sesc às 10 e às 11 está com a Claudiane contação de histórias e oficina aldeia do Sesc também oficina de colagem criativa na Viela Espaço Cultural na 20 de setembro pagodeando do Sesc com pagode tinga às 12 horas no restaurante no dia 9 feijoada do Sesc no restaurante também vence culinária senegalesa com chair shake bailando na aldeia e vence do Joropó dança venezuelanda olha a diversidade às 14 horas no Sesc também danças brasileiras vivência de jogo com a Vanessa carara às 16 horas Sunsite Aldeia projeto sonoro Brasil Charles e André Luciani do Rio de Janeiro às 17 horas também apresenta amor tempo e território um show que mistura clássico da zona norte do Rio com SOS paixão e coração desertos com músicas novas como noite ceboa e lô com toque de nostalgia e modernidade e apresentação explorará temas de amor e conexão prometendo uma noite dança inesquecível também terceiro concerto de moda de novo de marcas e tem um espetáculo sob a direção de Paulo Justo às 17h30 no Parque Cincoentenário em todos os lugares celebrando as grandes marcas na Serra Gaúcha que arregam a tradição e a qualidade da indústria de moda local para o mundo neste desfile de moda é apresentada com uma narrativa contínua onde cada coleção reflete a história a evolução e da nossa revolução da nossa região desculpa as peças destacam a habilidade e a inovação que caracteriza as marcas locais mostrando como a moda pode ser um veículo de memória cultural e identidade no dia 9 César Oliveira e Rogério Mello no Vilagem Caxias no shopping em Guatemi no palco Toresmo às 20h no dia 10 no Parque dos Macaquinhos tenda gastronômica do César aqui das 13h às 20h piquenique no parque também nesse mesmo local comercialização de bags contendo lanches para um piquenique especial com a família e amigos o Cailê tendas com maquiagem artística e tranças brasileiras com Pepe Pessoa e Regina Cabral das 13h30 às 18h espaço arte caricatura com artista Andrigo tudo isso no Parque dos Macaquinhos da Magia dos Bolhos de Jonathan Ortiz das 15h às 17h e a espera com o Delto Simonetti às 16h no palco da aldeia com Caco com Caco Xavier e Baile da Tamborada às 15h e para São das Minas comigo é e Jamila do projeto Lamba Mais às 17h e eu estava ansiosa para ele falar para vocês também que aliás várias partes da programação pretendo estar presente unindo com a minha loucura de agenda e para o show de ensinamento Vitor Clay e as bolhas às 18h também no Parque dos Macaquinhos espero vocês em todas essas programações onde for possível e que acompanhe nas redes sociais para se espelharem para o 2025 caso não possa sair presente esse ano fiquem bem e até a próxima semana com visita Ascorda-me Roberta Ascorda-me 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 Ascorda-me